Fala pessoal, Daniel Mamuro da Consultoria Digital e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que ajuda a gente bastante quando a gente precisa relembrar como que era o nosso site antigamente que é a ferramenta Wayback Machine então vamos lá como que funciona essa Wayback Machine? eu chamo ela aí do Museu da Internet o que ela faz basicamente? ela vai navegando pelos sites aí espalhados pela internet e vai salvando snapshots, ou seja, prints ali de como que era o site mas não é só o print ali de como era um site, uma página na verdade ele salva uma cópia do seu site e você pode ver aqui, por exemplo, na tela aqui estão passando versões uma página que foi salva de 2013, uma outra aqui de 2013 essa aqui de 96 então essa ferramenta existe há muito tempo registrando como que são os sites e como eles vão evoluindo com o passar dos anos e isso pode nos ajudar em alguns momentos de aperto principalmente quando a gente vai fazer um trabalho de migração de site esse é o caso mais comum que nós aqui da consultoria digital utilizamos esta ferramenta por quê? pode acontecer do cliente ligar aqui para a gente falar ó, há dois meses atrás o site era uma versão a gente mudou todo o layout, a plataforma, enfim e agora o site perdeu todo o seu posicionamento o que será que aconteceu? para que a gente consiga investigar 100% de como que era o site anteriormente, a gente entra aqui nesse site a gente coloca o endereço do site, da página e pede para ele fazer o Browse eStore para ele ir atrás de todas as versões que ele tem eu já deixei aqui pré-carregado o site da consultoria digital ele tem registros desde, tinha algum de 2004, 2006 mas eu peguei um aqui de 2015 no calendário a gente vê que tem umas bolinhas de cores diferentes aí eu entrei aqui em novembro de 2016 cliquei nessa versão aqui que eu encontrei e começou a carregar essa página claro que dependendo de como o site foi programado se tinha alguma referência aqui de repente é um arquivo que era externo não existe mais o site carrega assim um pouco quebrado, vamos dizer assim por causa que o CSS, enfim alguma coisa não carregou direito para alguns sites isso aqui carrega bonitinho no caso aqui da consultoria digital infelizmente algum arquivo não pode ser salvo a 100% mas a gente consegue ver todo o conteúdo ao menu o que que tinha dentro do menu de soluções o que que a gente oferecia ixa, tem serviço que a gente nem oferece mais plataforma de loja virtual hoje a gente não vende mais lojas virtuais mas antigamente a gente vendia a gente tinha FAQ no nosso menu essa aqui era das imagens que a gente utilizava do curso em company SEO para e-commerce isso aqui provavelmente era o nosso banner que existia no topo do site os textos eu consigo consultar todos porque eles ficaram salvos aqui a explicação da empresa nossa, tinha esse videozinho no nosso site que ele ficava rodando num efeito de paralaxe no fundo enfim está todo o conteúdo aqui disponível para que a gente possa entender então como que era o site numa versão anterior ou seja antes da migração essa aqui é a versão lá de novembro de 2015 mas a gente vê que tem várias outras versões aqui que vão aparecendo aqui no histórico e aí a gente pode voltar ali nesse caso que eu te falei da migração deu algum problema na migração e a gente precisa recuperar o conteúdo que posicionava e tudo mais ou até mesmo essa aqui já é uma versão mais parecida com o layout que nós temos atualmente que eu posso vir aqui e consultar alguma coisa mais recente aqui já é de 2016 se eu continuar avançando eu vou encontrando versões 2018, 2019 é só eu ter paciência de encontrar a versão que eu preciso e aí eu vou lá pensando nesse trabalho de migração vejo que posicionava às vezes ah, vocês perderam o conteúdo vocês modificaram a sua linkagem interna a gente pega todos esses detalhes e transfere para a nova versão que está ali é parecida tem algumas modificações de menu e tudo mais isso também pode ter alguma influência no trabalho aí do seu cliente que ele perdeu o posicionamento porque mudou a linkagem interna enfim mas essa ferramenta aqui ela é muito legal para você ver versões antigas e até mesmo se você não está com nenhum problema aí no seu site volta aí e revisita para você entender o que que seu site tinha antes o seu domínio ele comportava antes aqui vou dar uma fuçada aqui em 2004 o que que tinha no site da consultoria digital que a gente abriu em 2014 né o que que será que tinha antes vou dar uma olhadinha aqui e antes de finalizar o vídeo aqui de hoje eu vou te informar e te pedir um favor eu estou concorrendo no prêmio Abrad Profissional Digital 2020 na categoria de melhor profissional de SEO você rolando a página quase lá no final tem aqui a minha foto para você poder votar em mim como um dos melhores profissionais de SEO aí no prêmio Abrad Profissional Digital 2020 conto com o seu voto passa lá dá uma voltadinha e aproveitando que estamos aqui no encerramento se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se você não é inscrito no nosso canal se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e eu vou deixar aí na tela mais dois vídeos aqui do nosso canal e eu te vejo num próximo vídeo clica aí e eu te vejo